Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O diretório do vereador Didio, do PT de Tapes, foi alvo durante o final de semana de uma manifestação contrária ao governo Dilma. A faixa colocada na porta do diretório dizia fora PT. O vereador em sua rede social disse que o ato é um ataque daqueles que não aceitam as políticas públicas voltadas para as camadas mais populares, que o Partido dos Trabalhadores implantou na última década. O vereador afirmou ainda que comunicou à Brigada Militar e que faria nessa segunda-feira o registro da ocorrência. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí. Toma bem, boa noite. Toma bem, boa noite. Toma bem, boa noite. Toma bem, boa noite.